Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal TTT. Se você é aquele inscrito fiel, já chega deixando o dedo no like pra apoiar sempre meus vídeos aí, beleza? Nesse exato momento eu estou em live na Twitch, então essa notificação desse vídeo já está te ajudando a lembrar que eu estou fazendo live na Twitch nesse exato momento. Primeiro link na descrição, baixa o app, cria a sua continha e vem pra live que lá você ganha moedas e troca por prêmio pra vocês, beleza? Falando sobre o vídeo hoje, pessoal, o Capitão Barulho me desafiou, escolheu alguém da minha guilda pra enfrentar alguém da guilda dele. Ele escolheu o cabeção e eu escolhi o grau, pessoal. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí como foi esse x1. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de novo, eu vou pedir pra você deixar o like e comentar se você gostou, beleza? Comenta aí pra quem você estava torcendo, no caso, pra quem você torceu no vídeo, beleza? E curte aí, mano, que foi insano, cara, foi insano, será que quem ganhou, beleza? E olha o comecinho, dá uma olhadinha aí agora, dá uma olhadinha no comecinho, o que o Capitão falou, beleza? Tamo junto é nóis, pessoal, deixa o like aí se você não deixou ainda, se inscreve no canal se você é novo e se você gostou do conteúdo, compartilha. Fica com o vídeo, beleza? Tamo junto é nóis, valeu! Aí, pessoal, tamo junto é nóis, olha aí, o x1zinho do cabeção que foi campeão do x1 dos cria do bochecha. Conta o nosso querido gafanhoto, Grauquinho. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos, vamos ver o que vai dar. Aí, ó, o cabeção já comprou as paradas dele. Ó, o Grauco tá aqui. Lembrando que o parceiro ali é pra comprar as armas e ajudar, né, no loot. Ó, o Grauco já foi totalmente errado, na minha opinião. Foi sem capa, mano. Foi sem capa? O Grauco tá sem capa, gente. O que que vai acontecer com o Grauco? O cara foi campeão do x1 dos cria, mano, do bochecha, velho. Aí, lascou, mano. Tá sem capa, o menino. Vai tomar na cabeça. Mas quem tá torcendo pelo Grauco aí, bota no comentário. Hashtag Grauco, hein. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver a visão agora do cabeção. Vou ver um de cada vez. Vou começar no cabeção. Na próxima partida eu falo com o... Vejo o Grauco, beleza? Tá 2-2. Deixar o like aqui pra ele. Vamos ver o que o cabeção vai aprontar pra cima do Grauco. Vamos ver o que o Grauco vai aprontar pra cima do cabeção. Vou deixar o like pro Grauquinho. Já fez o primeiro gelo cabeção. Tá entrando dentro da casa. Grauco acho que já saiu. Já tomou alguns tiros. Grauco levou o menininho. Só que o cabeção, ele é assim. Ele tá esquentando. Levou a primeira. 1x0 pro Grauco. Lembrando que é melhor de 3, rapaziada. Melhor de 3. Vamos que vamos. Deixa o like aí. Se você não deixou o like ainda. Se você quer fazer mais conteúdo assim. Bota nos comentários aí. Que eu vou estar trazendo mais conteúdo desse aí. De x1 pra nós aí. Beleza, pessoal? Vamos ver quem vai levar esse aí, mano. Lembrando que o cabeção passou o caminhão do Cadu. Cadu que é da guilda TTT. Cabeção que, pra quem não sabe, foi campeão do x1 dos crias do bochecha. Tô nervoso. Não subiu capa. Mano, o Grauco dá sempre capa, mano. Não subiu. O... O... Quanto de HP ele ficou? Mano, ele tá muito cagado, velho. Muito cagado. O Grauco tá ali rilando também. Ganhou. Eita. 2x0 pro Grauco, hein? Mano, que nervosismo que deu agora, hein? O Grauco costuma dar muito capa de começo ali. Não deu capa. Ficou no peitão, mano. 2x0 o Grauco. Vamos lá, Grauquinho. Vamos pra cima dele. Agora que são elas. Agora que o cabeção vai começar a jogar, pessoal. É agora, hein? Tá com o MP40, não tinha como dar tido dali. Boa. Só que o Grauco agora tá na vantagem. A distância aí é boa pro Grauco. Por causa da arma. MP40 é boa. Eita. Tomou 3x0. Meu menino é um monstro, noidão. Tá indo. 3x0 pro Grauco. Mais uma é 1x0, hein? Mano, meu menininho tá... Fortinho, hein? Tá tomando o leitinho dele. O bigodinho de leite. Ele é mais famoso como o bigodinho de leite no canal. Tá indo bem, hein? 3x0 no Grauco. Vamos ver, mano. Nem clicou ali agora o cabeção, mano. Nem clicou, hein? Vamos ver agora o que vai ser, mano. Vamos no cabeção de novo aqui. O que que daí tá passando na cabeça do cabeção agora? Porque, olha só. Vamos lá. O cabeção, pô, foi campeão de x1 dos crios. O cara já é profissional. O Grauco tá começando agora, entendeu? Então, a obrigação de ganhar é do cabeção, cara. O Grauco tá na vantagem. Perdendo ou ganhando o Grauco, ó. Tá de boa. Agora o cabeção perder pro Grauco que tá começando agora é bem complicado, né? O que que tá falando, cara? Aqui. Entrou uma cauda de não sei quem, cês viram? Eu mutei. Ó, vamos lá. Deixa eu ver onde tá o Grauco, gente. Carinha torcida. Meu menino aprendeu a estratégia certa. Cê viu que ele franqueou? O cara tava esperando ele pela frente. Pegou ele pelas costas. Primeira partida, 1x0 o Grauco. Vamos, pessoal, pra segunda partida. Vamos lá. 1x0 pro pequeno gafanhoto, hein? 1x0 pro pequeno gafanhoto. Vamos que vamos. Ainda tem um invocado ainda. 1x0 porque foi 4x0 pro pequeno gafanhoto, mano. Tá insano, Pivete. Tá insano. Será que o Grauco vai ganhar, gente? Confio no meu pequeno menino. Ó, se ele ganhar... Eu vou dar 1.900 diamante pra ele, pessoal. Não conta pra ele, beleza? Ele vai ver no vídeo. Eu não vou falar quando eu terminar a partida aqui. Eu vou botar 1.900 diamante. O mensalzão pra ele, tá ligado? Se ele ganhar do cabeção, mano. É humilde, né? Se ele ganhar, ele vai ganhar o semadal. 1.900 diamante. Não conta aí pra ele. Beleza? 1x0, Grauco, de novo. Estratégia simples. Vamos ver os dois aqui. Já vai perder um kit já, o cabeção. Eita, o Grauco é muito estratégico. Já pulou ali. Olha só o Grauco. Não deixa ele respirar, cara. O Grauco tá... Eita, o Grauco tá com a corda toda. Ah, perdeu. Agora ele abusou, né? Ele se emocionou. Se emocionou. Se ele fica, o cara já tinha perdido no kit. Né? Agora o Grauco... Isso emocionou. Mas... Calma. 1x1. Tá top. Lembrando que se o Grauco ganhar essa daqui, acabou. 2x0. No caso, ganhar fazer 4 pontos aqui agora, né? Essa rodada. O Grauco tá na vantagem. Botou gelo no cabeção. O Grauco tá daquele jeito que eu falei. Não fica afobado. Gelo fechando. Aí morreu. 2x0 cabeção. Boa. Tá disputado. Tá bacana. Grauco levou a primeira. Cabeção tá tendo a buscar a segunda aí pra poder ir pra terceira. Agora o Grauco bangou em gelo. Foi pra trás. Vamos ver onde tá o cabeção. O cabeção já desceu. Já sabe onde ele tá. O Grauco escutou o gelo dele. Cabeção já deu outra volta. Entregou. Deu mole, só o cabeção jogar agora. Deixa eu ver o cabeção. Desceu. Boa. Boa. Tentou dar um playlist. Vai fechando. Morreu. Cabeção 3x1. Tá boa. Tá boa. Eu acho que vai ter... A melhor de 13, pessoal. No caso. 2x0 levava pro Grauco. Agora o Grauco tem que ganhar 3 seguidas pra finalizar e ganhar o X1. Mas se o cabeção levar essa aqui, tem mais uma. Aí é a final. Eu acho que o cabeção vai levar. Eu acho que o cabeção vai levar essa. Cara, dá um nervosismo ficar assistindo, né, pessoal? Seja ansioso pra saber o que vai acontecer, mano. 7. Eita. Eita. Muito miado o cabeção. Trancou. Tá relando o kit, cabeção. Grauco pegou uma vantagem muito boa contra ele. Ah, de peitão. Foi de peitão. Tomou na cabeça. 1x1. Agora é a final, pessoal. E o cabeção jogou muito bem essa daqui também, cara. O Grauco pegou a primeira. O cabeção esquentou agora. Tá 1x1. Tá gostosinho, hein. Vamos que vamos. Vamos pra próxima agora e a final. Beleza? Quem tava torcendo aí pro... Quem tá torcendo pro Grauco aí? Falou, estava torcendo pro Grauco. Comenta. Bota nos comentários aí que você tava torcendo pro Grauco. Se você conhece o Grauco. Se você não conhece o Grauco. Conhece ele agora. Que moleque é gente boa. Tem 14 anos. Nem clicou, mano. Nem clicou, velho. Meu amigo, o cabeção agora foi... Resolveu a parada mesmo. O Grauco nem clicou, mano. Que isso, Grauco? Eita. Nem clicou, garota. 1x0 por cabeção, mano. Ah, o Grauco agora pegou uma arma de longo alcance. Vamos que vamos, pessoal. Se você tá gostando do conteúdo, comenta aí, pessoal. Ah, o Grauco fica esperado. 1x1. 1x1. Pequeno gafanhoto tá indo bem. Bigodinho de leite. Grauco é mais conhecido como Bigodinho de leite. Tem 14 anos o Grauco, pessoal. Revelação aí da TTT Crash também. Como muitos que tem lá na guilda. Joga muito o pessoal. E hoje a gente tá tirando o x1 com o cabeção. Que foi, mais uma vez, falando pra vocês. Campeão do x1 dos cria. Double cheixa. Joga muito. É profissional. O cabeção e o Grauco aí tá tendo a oportunidade de jogar contra um profissional, né, cara? 1x1. Vamos que vamos. Cabeção tá dentro da casa. Grauco tá lá de fora. Pulou. O Grauco tá de olho nele. Pegou no pé, mano. Grudou no pé, mano. Essa era do Grauco, mano. Pegou no pé. Deixa eu passar a D. Cabeção tá pensando que ele tá em cima da casa. Olha lá. O Grauco já viu o gelo dele. Ah, agora essa arma vacilou com o Grauco. Pô, costuma dar capa pra caramba nessa distância. Grauco levou. 2x2, hein, pessoal. Quanto de HP? 5 de HP que o Grauco ficou, gente. 2x2, hein. Tá gostoso. Tá disputado. O menino não é bobo. O menino joga. Cabeção joga muito. 2x2, pessoal. Quem fizer 4 pontos, leva esse x1 aí, pessoal. Lembrando, se o Grauco ganhar... Vou dar um presente pra ele aí. Se o Grauco ganhar, vai ganhar 1.900 diamante, rapaziada. Só não conta pra ele. Beleza? Vem assistir as lives da Twitch. São insana. Tô pegando desafiantes lá de novo mais uma vez. Então, tô esperando você na Twitch pra você pegar umas dicas. Lembrando que lá você acumula moeda e troca por prêmios. Beleza? Como GIFs cards e diamantes. As moedinhas do chat. Você assiste e ganha moeda. O Grauco tá vendo ele? Já sabe onde ele tá, Grauco? Grauco sabe onde ele tá. Tá cara a cara. Tá vendo o pezinho, ó. Ó. O Cabeção tá ali. Eita, deu rosinha. Tá tirando onda. Eita, tá zoando o Cabeção, pô. Quem rir por último, rir melhor, hein, Cabeção? Toma cuidado, hein. O Grauco já pegou posição. O Grauco tá na posição melhor. O Cabeção tentou acertar o Grauco. Botou um gelo na cara dele. Correu. Tomou dano pra caramba. Vamos ver o HP do Grauco. Não tomou tanto, não. Botou um gelo na cara dele, mano. O Grauco tá metendo um gelo na cara do... Tá apelando, hein. Faz gelo, hein. Cabeção entrou dentro da casa. Tá dando a volta. Vai tomar 20 de dano. Não tomou 20 de dano do gás. Cabeção bangou. Grauco também. Eita, tomou muito dano no Grauco. Vamos ver quanto tá de HP. Relou já um kit rapidão. Vai ficar no gás, mano. É feio quando fica assim no gás, gente. Mas tem que fazer, mano. Os caras são estratégicos. Levou. 3 a 2 Grauco. O ruim é quando fica assim. Fica feio, né? Quando fica no gás. Mas tem que fazer. Só se a gente criasse sala normal e eles ficassem se matando, né? Ou criar uma regra. Não deixa o gás fechar. Vai todo mundo pro meio e tenta se matar. Mas é assim. Ganha quem matar, mano. No gás ou fora do gás. É complicado. Como que vamos? 3 a 2 Grauco. Cabeção agora deve tá como? Jogando sério agora. Não vai brincar, né? Ficou fazendo galinhazinha lá. Deve tá jogando sério agora. Vou de novo. Cabeção já correu pro outro lado. Grauco também. Já tá marcando ele, ó. Jogou gelo. Grauco. 3 a 3, gente. Meu Deus, eu pensei que o Grauco ia levar ele agora, rapaziada. 3 a 3. É agora, mano. É agora, cara. Quem fizesse kill, leva, hein? Ganha, hein? Quem fizesse kill ganha em x1, pessoal. Quem será que vai ganhar? Grauco? Cabeção? Pra quem você tava torcendo? Comenta aí, pessoal. Eu tô nervoso, pô. Assistindo, mano. Fico tremendo a perna toda hora, mano. Não é um nervosismo de caramba assistir, mano. Se você também fica nervoso aí assistindo, comenta. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein, pessoal. Compartilha esse x1 aí, ó. É agora, mano. É agora, é a hora. É a hora de tudo ou nada. Tudo ou nada pros dois, mano. Tudo ou nada pros dois. Um kill. E pronto. Um kill. E mais nada. Quem errar agora já era, mano. Cabeção já pegou a colocação muito boa ali. Grauco já tá dando uma volta. Ele não sabe onde tá, ó. O Cabeção acho que não sabe onde o Grauco tá. O Grauco tá dando a volta todinha. Vai tentar pegar ele pelas costas. Olha lá. Já viu. O Grauco já viu onde ele tá. Acho que o Cabeção também já viu onde o Grauco tá. Chamou pro meio. Grauco. Tomara que não fique no gás dessa, pessoal. Tomara que eles troquem bem agora pra não ficar no gás. Grande final, pessoal. Pô. Bugou de novo. Grauco ganhou, rapaziada. Bugou a sala. Buga. De vez em quando buga. Mas o Grauco acabou matando o Cabeção. Ganhou. Vou dar os 1.900 diamantes pra ele, pessoal. O que eu falei que ia dar. Não comenta pra ele. Beleza? Parabéns aí, Grauco. Tamo junto é nóis. Vou aumentar seu salário aí na TTT. Tamo junto é nóis, doidão. Caraca, ganhou. Deixa o like e se inscreve aí. Tá me ligando. Calma aí. Deixa o like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte. Comenta aí que eu vou estar trazendo mais. Beleza, pessoal? Tamo junto é nóis. Valeu.